Naquele linda lingerie você compra no varejo, mas também tem o atacado, que funciona de um jeito muito legal, né Bia? Sim, a partir de compras de 400 reais você paga metade do preço. Isso quer dizer, você vem aqui, gasta 400 reais e paga apenas 200 e dá pra levar muita coisa. A Bia separou umas peças aqui, tem esse conjunto, tá por quanto Bia? 32 e 45. Tem esse azul, gente, todo de renda, maravilhoso. Quanto Bia? 34 e 95. Esse estampado também, a calcinha dele, gente, é linda. Esse tá por quanto Bia? 23 e 45. Gente, olha os preços que você tem aqui naquele linda lingerie, tem calcinha também. Essa daqui por quanto Bia? 8 e 45. 8 e 45, você não tá escutando errado, gente. Esses são os preços aqui daquele linda. Essa daqui quanto Bia? 7 e 45. Tem que correr pra cá e aproveitar. Que linda fica na rua. Paraná 9 e 40. Telefone. 3, 2, 4, 5, 5, 3, 4, 5. Corre pra cá, que linda lingerie. Vem.